Fala, galera do mal, beleza? Aqui é o Drunk Masks, trazendo mais um Gameblade Far Cry 3, cara. E agora, pessoal, pô, Drunk, cria um pouco mais de dificuldade, cara, tá muito fácil, mano. Então, beleza. Eu falei no vídeo anterior que eu iria pegar aquela torre lá, pra liberar o mapa, mas eu não vou pegar. Vou fazer totalmente sem visão do mapa ali, tudo, né? Fazer stealth, o bagulho, sem ver nada ali, como é que tá o radar, essas coisas assim. O radar ajuda bastante, galera, tá? O radar dá uma baita de uma mão, cara. Opa. Quem que tá me vendo? Ah, tá aqui, ó. Esse cara está me vendo. Então, o que que eu posso fazer? Pronto. É, o cara vai subir ali. Valeu! Falou! Aquele cara lá. Meu Deus, que tirambaço, mano. Eu tô ficando muito bom de arco. Meu Deus do céu. Não? Não trava? Caralho. Trava aí na porta dos galhos aqui. Eu acerto um tiro daqueles e me erro com 75 tiros em volta do cara, né? Aí, ó. Tudo stealth. Não me identificaram. Peguei o posto avançado. Boa. Agora eu vou começar a pegar os... Espero que eu esteja pegando minhas flechas de volta. Aqui. E aquele outro carinha ali. Olha isso. Cara, que flechada, brother. Então tá, cara. Um... Um tubariones. Ah, vou matar essa bicheira. Dois lá. Bom, já que a gente tá basicamente cego. Vamos... Vamos pegar a torre agora. Eu vou... Vamos... 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 Vamos pegar o... O barquito. Vem, cuzão. Ó. Acertei. Espero que eu não tenha inimigos aqui na praia. Só me falta um vinho e um tubarame atacar agora. Daí é a zoeira, né, mano? Ó. Beleza, então vamos... Subir na torre. Olá? Dr. Earnhardt? Ei, é a Daisy. Eu trouxe o telefone do Dr. Como vai o seu trabalho? Estou mais perto. Como você está? Bom. O Dr. me mudou para essa caverna embaixo da sua casa. É mais seguro, porque os piratas vêm para comprar por ele todo o tempo. Mas veja isso. Eu encontrei algo aqui. Você tem que ver. Ok. Eu te encontrei lá depois. Espero que com nossos amigos. Great. Tchau. 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 E aí, Kho. Tchau. Maravilha. Olha a Zinha marota, mano Tá Agora nós vamos para a Quest E é para lá Então nós vamos pegar Esse daqui Aí, ó Porra, tem gente Pra caceta Ah, aquele cara que tem as informações ali Que a gente já fez a A corte da medusa Agora a gente já sabe Ah, tem um carinha ali Beleza Abraça Ah, ali tem mais Será que é muito Muito zoeira Tentar pegar o cara daqui A flecha Lá do fundo Mano Mano Se eu pegar Eu vou começar a atirar Igual algum retardado Agora o cara está se mexendo Não, não, não Agora a gente troca Troca de lado Troca de lado Puta Ah, errei duas flechadas ali Que não Podia ter errado Abraço Ai, caralho Não morre para os carinha Mas morre para si mesmo Ah, amei Correia Ah, amei Preciso Deixe eles manterem esse rapido Ah! Ai, caralho, sem as passivas errou, hein. Mano, se eu tivesse acertado, caralho, velho. Tá um pouquinho mais pra baixo. Agora eu vi onde pegou. Ah, agora o cara tá subindo lá pra puta que pariu. Nossa, agora não tem nem cabimento querer acertar o cara. Puxa! O que é que eu estou fazendo? O que é isso? O que você vai? Sim, eu perdi ele. Vamos encontrar o bolo de novo. Sim, eu não perdi ele novamente. Vamos encontrar ele. Eu vou pegar ele esta vez. Nós o perdemos! Começa a olhar! Vamos lá! Conte-me o que você pensou! Fique-me! Conte-me aqui! Agora! Conte-me! Ah, agora cagou tudo pra ter, mano! Pô, tava indo trishow, cara! Ah, esse carinha ali, errei! Dá cara! Dá cara! Ah, que mentira! Dá cara! Dá cara! Bitches! É! 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 Praker! É! 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 Agora, onde estão os vídeos de ransom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que cara mais louco, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é ruim que a Cidra não te enquece. Porque agora a única maneira de matar você é a fazer isso completamente. Shhh... É tudo bem. Tudo bem. É tudo bem. Jason... Eu swer a Deus, cara... É verdadeiro que você era capaz de morrer para o que você era. Não! 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 Jason! 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 Ei, cara. Por favor, eu estou indo! Jason! Onde você está? Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Oh, não! Esse lugar está indo! Eu estou tentando chutar as pimentas! Olha. Não! 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 Tem um fogo em todo lugar! Olha o inferno! Ligia! Eu posso ver a porta! Estou indo! Opa que pariu Ai minha caralha Ah me fudi Puta escorreguei na Putana lá velho Aqui é merda Opa um pano Você está? Um ladrão Ah não este lugar acaba sendo baixado Eu preciso bracar as portas Há fogo em todos os lugares! Clisha! Eu consigo ver a porta! Eu venho! Vá! Jason! Vá! 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 Eu não posso pegar mais de essa energia! Vá! 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 Jason! Vá! 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 Não se preocupe! Eu estou aqui! Oh meu Deus! Eles pegaram todos nós! Eles pegaram todos nós! Eu não posso fazer nada sobre ele agora! Ok, vá! Eu tenho uma ideia! Não! Oh não! Eu não posso fazer nada! Eu não posso fazer nada! É a única cheia de embaixo! Vamos lá! Oh meu Deus! Não! Não! Eu não posso fazer nada! É a única que desculpa! Vá! Ah! Ah! Por que não? Eu não sei. Por lá! Aquele carro! Ele está fora da abertura! Vamos atrás dele! Seu carro! Lisa, você pede! O que? Pede! Para o doceano! Verdade, não vai começar! Vamos, Jason! Você viu aquela explosão? O que? Algo explosou! O que? Algo explosou! O que? Algo explosou! Eu não posso fazer isso! Como eu posso lidar com isso? Você está tudo bem! Estão atingindo a nós! O que você está fazendo? Você está atingindo a nós! Não, você está atingindo a coragem! Você está atingindo a coragem! Estão atingindo a coragem! Estou fazendo eu me miss! Estou tentando! Você está atingindo a coragem! Estou tentando! Estou tentando! Quero você ir! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, agora que eu lanço a granada aqui. Meu Deus, tchau. Oh meu Deus, oh meu Deus. Pronto, rápido, rápido. Estamos na rua, eu não posso. Diz quem? Passe-se. Por que você deu o primeiro? Por que você tirou o tronco? Não, ele morreu. Peguei o chave para pressionar o pedal. Eu não... O que isso até significa? Lisa! Eles estão em frente de nós! James está em frente! Está bem, eu consegui! Vamos, vamos, vamos! O que? Ah, me fui, eu ia curar. Mentira! Eu ia curar, mentira! Eu curei, eu curei, eu segurei o quê? Ah... Eles estão em frente de nós! Eles estão em frente de nós! Jason, em frente! O que? Os caras já estão sentando ferro no cara aqui. Não, 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 não! Não, não, não! Está bem, eu consegui! Vamos, vamos, vamos! O que? Serpentis! Serpentis! O que? Ah... Eu vou picar em frente! Ah... Não, 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 não! Ah... 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 Nós estamos perdendo eles! Eu vou picar! A bíblia ou vendida para a escravação é divertido. Ei, Lisa, calma. Isso é um maldito. Ok, escuta. Eu estou fixando isso. Você sabe onde os piratas levam os outros? Eles levam a um lugar chamado de Bunker. Não sei sobre Keith ou Daisy. O que é com Riley? Eu não sei nada sobre Riley ou Grant. Grant está morto. Oh, Jesus. Eu estou muito desculpando. Mas eu encontrei a Daisy. Eu vou encontrar os outros. Onde está ela? Um lugar seguro. Eu vou levá-lo lá. Daisy me disse que ela está em uma caverna debaixo da casa. Daisy me disse que ela e que ela estáENDEenta. Lisa? Daisy? Você conseguiu! Daisy, eu estou muito desculada. Olha, eu estou terminando com a coragem. Mas eu encontrei esse pão. Se nós pudermos reparar, nós temos o ticket para a luta. Sim, e direto para o fundo do oceano. Dizem o pão, expert. Mas eu preciso de ajuda. Tem um powerhead para o motor de fora. Ele está perdendo. Ok, eu vou dar uma olhada. Legal de encontro! Vamos lá, olhe. Aí! Show, galerinha! Então, tá? Agora, finalizamos a quest de resgatar a prezinha ali. Vamos ver, acho que é essa quest aqui. Acho que é aqui essa quest? Ah, é aqui mesmo. Vou fazer aqui, então. Aí vocês podem... Podem curtir aí. Espero que vocês estejam gostando da... Para os gameplays de Far Cry 3. Que esse aqui é um jogo muito majestoso, muito bacana, cara. Vamos lá. E aí? Você achou? E se você está carregando, você pode se juntar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu estou primando a ignição. Isso mesmo? Você está pronto? Apenas! Entendi. Sim. Excelente! Nós podemos tirar daqui. Você pode ver com a Lisa antes de ir. Então, eu me lembro de estar em Hollywood. E aí? Eu me lembro de estar aqui. Eu me lembro de estar em Hollywood. Eu me lembro de estar aqui. Não é a culpa sua. Eu deveria ter insistido que nós vamos para o skydivamento. O importante é que nós estamos seguros. Mas você me salvou. Eu estou aqui por causa de você. O que nós precisamos agora é um plano de ação. Ok. Eu encontro Riley e nossos outros amigos. Você está aqui e ajudá-la com o voo. Nós quase não fizemos esse escape. Lisa, eu tenho isso. Não se preocupe. Cuidado. Então tá galera. Seria isso agora. Aí a próxima quest agora. Só saindo da caverna e tudo. Mas não tá cara. Muito obrigado por quem está assistindo aí. Grande abraço para todo mundo. Tá bem? E cara. Dá aquele like aí. Ajuda bastante o canal. Compartilha para os amigos. Comenta ali. Tá bem? Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima galerinha. Tchau. 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 Tchau.